E aí pessoal, beleza? Aqui é o Carlos e hoje a gente vai para uma divisão de manda saia novamente no canal Esse daqui é um filme bem forte e hoje eu vou estar mostrando para vocês uma divisão por módulos Uma divisão fácil, muitas pessoas utilizam e teoricamente é para isso que é feita a caixa ímpar Além do manejo mais facilitado, o manejo de divisões por módulos Essa aqui é uma caixa que está bem forte, madeira de 4 cm de espessura, caixa 15x15 interno Aqui é um módulo de 7 de altura e esse daqui é de 7,5 O de cima é um de 10, que eu fiz um pouquinho avantajado, mas era o único módulo que tinha na mesma madeira dessa Então eu vou estar tirando o módulo do meio agora, que é o módulo onde tem discos maduros Está bem certinho a divisão, a postura da rainha recente está bem aqui Então a gente vai deixar a rainha na caixa mãe, esse módulo e esse E retirar esse do meio, onde tem os discos maduros Lembrando que a manda saia não possui realeiras e de 5 a 25% das abelhas que nascem são princesas Além do que, em uma divisão por discos, por módulos, provavelmente a gente já leva alguma princesa que esteja viva aí na caixa A caixa para a divisão está aqui Não tinha a mesma madeira, mas fiz uma madeira de 4 cm de espessura Angico, ficou bem bonitinho até A entrada delas aqui E um túnel para evitar forídeos de uns 19 cm Elas entram por aqui então e saem aqui atrás Um pouquinho de cera para dar uma ajuda Vai ser coisa bem rápida Eu só vou levantar ali, retirar esse módulo Esse módulo do meio Colocar em cima da caixa E colocar no lugar da caixa mãe Lembrando que essa é uma divisão 1 por 1 Onde a gente vai tirar discos e campeiras da caixa mãe Então tem que ser uma caixa que esteja bem forte Essa aqui é uma abelha, acabou de chegar com pólen Aqui vocês podem ver, a entrada inicial delas era um pouquinho mais estreita Elas chegaram a arruir a caixa, a entrada já Para facilitar Vocês vão ver que tem bastante abelha e bastante mel também Então tem tudo para dar certo Beleza? Vocês podem se perguntar pessoal, dessas formiguinhas aqui É normal nas caixas que ficam aqui no campo, no tempo Não tem muito o que está fazendo não Elas convivem muito bem Nunca perdi nenhuma abelha aqui para a formiga Então vamos abrir aqui para estar retirando o módulo e mostrar para vocês Aqui então o módulo de cima Está bem resinado já Olha quanta resina elas puxam pessoal Elas começaram a puxar potes ali Não subiram a postura até em cima Mas agora vão subir né Já estão querendo sair Eu vou retirar esse módulo que é o módulo que vai ficar para a caixa mãe Já começou o zoom, zoom, zoom Esse é o módulo que vai ficar na caixa filha Como vocês podem ver tem muito mel, bastante cera E aqui nós temos a postura madura, beleza? Olha que legal esse mel esverdeado que elas têm colocado Agora eu vou destacar o módulo aqui A rainha está aqui embaixo Como estou com uma mão Vai ser um pouquinho difícil Mas acho que como eu abri ontem já para ver Vai estar... aí Olha só pessoal Está aqui então Essa é a postura verde como vocês podem ver A rainha por eu estar mexendo na caixa já se escondeu para baixo E aqui A gente tem Um discão nascente Tem mais um disquinho em cima dele E essa borda que vocês podem ver Agora vai ser simplesmente Pegar esse módulo Né? E Está colocando aqui na... Já vai com bastante abelhas Bastante abelhas mesmo Olha elas já coletando mel Agora eu venho com Essa caixa puxa uma resina bem... Bem bonita Olha o tamanho desse disco Desse disco pessoal Já está com uns 10 centímetros E elas estão enlarguecendo ele mais ainda Então eu venho aqui com o módulo antigo E Pronto Agora eu vou esperar sair mais campeiras Venho aqui e coloco o plástico Pronto, está feita a divisão É só colocar no lugar ali agora Pronto então Caixa devidamente no lugar Telhadinho colocado Caixa amarrada Eu coloquei um pouquinho de cera com geoprópolis ali Pra ajudar na identificação Mas as abelhas entraram sem nenhum problema Né? Haja visto Todo o cheiro que desce do módulo de cima Que já estava na outra caixa, né? Então como vocês viram elas estão entrando aí A caixa amarrada eu fechei ela Ainda ficou com algumas campeiras lá E eu vou estar levando ela pra uns 4 km daqui No outro lugar que eu crio abelhas Porque eu estou sem lugar pra deixar ela aqui E eu não queria também correr o risco Que às vezes acontece Das campeiras estarem localizando a caixa mãe E estarem entrando todas na caixa mãe, né? Então Tá aí, tudo certo? Daqui a gente faz uma revisão aí Já esperando postura Oito dias após então a divisão Vai estar abrindo aqui pra ver Eu já abri umas duas vezes só pra alimentar Pelo que eu tenho observado aqui Provavelmente já está com postura E eu dei bastante cera pra elas E já tinha bastante alimento aí no módulo de cima Como vocês viram, né? Vamos estar abrindo aqui pra ver agora Tá ventando um pouco hoje Mas tá bem quente E a gente vai abrir rapidinho aqui Só pra estar finalizando o vídeo Não tem muito problema não, tá, pessoal? Já consumiram alguns potes aqui Mas tem bastante potes ainda Pra elas estarem consumidas Vamos estar abrindo aqui agora O invólucro Só pra ver se já tem Célula de cria, né? Tá ali, ó, pessoal Estão construindo a segunda célula de cria Já tem uma Ele tá colocando alimento Então Já temos Princesa fecundada aí Beleza? Vou estar abrindo daqui uns Dois, três dias Pra estar Finalizando o mesmo vídeo Daí Daí provavelmente já teremos Células aqui já Estão colocando alimento larval ali agora Dois dias depois então Totalizando doze dias Após a divisão Eu vou estar abrindo aqui Pra mostrar pra vocês Provavelmente já tem postura Infelizmente a gente não vai ver rainha Porque aqui eu tenho que tirar o telhado Desamarrar o arame Né? Então ela acaba se escondendo Tá aqui a abelha Nesses dois dias Ela construiu um pote Que não tava aqui Esse pote Se eu não me engano Não tava aqui E Sempre com muito cuidado Tá lá então A primeira célula De cria fechada Beleza pessoal? Então assim confirmamos Né? Que aquele dia já tinha Princesa fecundada Elas vão colocando alimento lá Larval e ovos Não férteis Pra Pra rainha tá se alimentando Né? Que ela tá jovem ainda Pra ela tá se alimentando E tá crescendo o abdômen Aqui no caso Já temos um Uma primeira postura Lembrando que isso acontece Mais facilmente Em divisões por módulos Pessoal Essa postura rápida Olha que bonita Essa resina delas Essa postura rápida Acontece mais facilmente Em divisão por módulos E quando se tem várias caixas Onde Princesas expulsas De outras caixas Podem tá entrando Na divisão Beleza? Então é isso Espero que tenham gostado Se não deixaram o gostei Já vão deixando o like aí Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Com os amigos E até o próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau Tchau